E então, bora lá! Lembrando que eu tô jogando a versão de PS4 e se você quiser conferir as próximas datas da nossa maratona, os próximos jogos que a gente estiver jogando aqui na maratona e tudo mais, plataforma, jogo e data, confere em residentevodatabase.com barra maratona, beleza? Então, bora lá! Vamos dar o continue aqui. Ai, esse navio, meu Deus, esse cargueiro, né? É o cargueiro que tá levando o Uroboros, né, gente? Então ele tá levando o Uroboros. Deixa eu ajeitar essa munição aqui. Qualquer coisa arruma munição. Qualquer coisa organiza a minha munição. Ah, eu acho que eu não vou levar flash, eu vou levar umas... Umas granadas pra dar uma aliviada no coração aqui. E um pouco de rifle também, porque tem uns inimigos, né, de longe que dá pra gente eliminar. Olha, a Sheva. A Sheva, gente, ela tá torrando a munição de... Ah, dá pra upar a capacidade aí, na última vez. Não, ainda dá depois. Então, beleza. Então, vai. Porque tá difícil, amiguinha. Pronto. Peraí, ela tá com uma nova ou essa daqui já tava? Deixa eu ver... Não, é a dela mesmo. Então, deixa eu tentar até upar o poder de fogo. Assim ela consegue me ajudar mais, né? Pronto. Arma do Cruz também acho que tá no máximo, né? Deixa eu ver. Tá. Aqui também. Também. E aqui também. E vamos pro pau. Então, agora vamos que... Ai, meu Deus do céu, gente! Não gosto dessa parte não, mas pra zerar tem que passar por ela. Então, vamos. A gente tem duas lutas de boss ainda nesse trecho do Cargueiro. Então, além... Antes do Wesker, a gente ainda vai enfrentar a Excella também. Mas aí a gente vai... A gente vai chegar lá. Deixa eu dar essa munição pra Sheva. Tem um caramba todo que pariu, né? Ó lá. Tchau. Tem outro ali. Deixa ele vir. Chatão. Bora. Ah, o... Ah! E a gente falou que ele gosta dessa parte do cargueiro. Ai, gente, não consigo. Não consigo gostar dessa parte. Bem que eu queria, porque aí eu ia me divertir muito mais. O Wendell falou que ele também gosta dessa parte. Ai, gente, bem que eu queria gostar. Sabe? Mas não dá, cara. Tá, bora lá, então. Tem um aqui. Porra. Ah, tá. Então vamos no corpo, então, né? Por quê? Cadê? Tem mais um ali. Tem... Tem um desse lado também, que é dele. Eu lembro que tinha mais um. Ali, ó. Acabou? Já acabou, Jéssica? Tem mais algum? Acho que acabou. Então bora. O Katanabe falou que a melhor parte é a boss fight com a Jill. Eu amo. Aqui é muito tiro, porrada e bomba. É cara de metralhadora. Daí a gente fica puto. Então... E, gente, quem estiver gostando, não esqueçam de compartilhar, tá? Por favor. Pra gente poder alcançar mais pessoas aí com a nossa maratona de aquecimento pro village. Pra quando a gente chegar... No momento em que jogar o village, a gente ter bastante gente aqui com nós. Com nós. Se ajeite, homem. Claro. Claro. Eu vou continuar com a espingarda aqui, porque eu vim mais dog, né? Olha lá. Claro. Vem bicho de tudo que é lado. Gente, eu não gosto de pôr a Sheva em modo de ataque, porque ela torra mais munição e ela se expõe muito. Tá? Então é sobre isso. Porra, mas que bicho chato. Eu odeio esse bicho. Esse que é o do Valha. A gente já quase não falou dele. E esse nome do Valha é por causa de uma flor dessa região que... Que desabrocha de forma bem parecida. Tá, pode ficar. Então, bora. Partiu. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Aqui acho que não tem nada. Então vamos em frente. O Lucas chama o do Valha de Almôndega com perna. É, é um bom nome. É um nome interessante também. É isso aí. Quem nunca, né, gente? Eu dou apelido pra vários Madines também, então... Eu também dou uns apelidos pros Madines, pra alguns inimigos também. Então, super entendo. Vitinho perguntou se eu gostaria que a Sheva aparecesse de novo em algum jogo. E sim, eu acho que a Sheva, ela tem um porquê de aparecer em novos jogos. Porque ela também enfrentou uma luta... Ela também enfrenta uma luta pessoal contra a Umbrella. Porque os pais dela morreram por causa da Umbrella. A gente comentou na primeira parte. Pra quem quiser ver depois, a primeira parte já tá na nossa playlist da Maratona também, né? Então... A Sheva... Ela também acabou sendo uma vítima, né? Da situação toda. Boa, Sheva. Grande Sheva. Ah, Bro, ele virou um Valha. Tem um inimigo que buga nessa parte, não tem? Tá. Beleza. Beleza. Tá, eu vou resolver, Sheva. Não se preocupe. Ela quer que eu remova o container. Sim, vou resolver, querida. Você pode esperar? Eu vou resolver. Beleza. O Hideraldo falou que tem um bug, mas é só na parte de PC. Mas aconteceu uma vez comigo. E provavelmente na parte de PC, não é mesmo? Só que eu não... Tem cara ali? Não. Acho que eu já matei o carinha que tava ali, né? Só que eu fiquei traumatizada. E aí, Sheva, aguenta firme, tá bom? Cadê os dog? Mexendo o cachorro lá embaixo. Não, ela matou. Não, ela matou. Beleza. Agradecer o Benigma que já está aqui conosco como sub há nove meses, nasceu. Muito obrigada. Muito obrigada, gente, pelo apoio de todos aí. Pronto. Pronto. Então, vamos embora. Ela falando, ah, eu não vou continuar sem você. Bora! Tá vendo, gente? Parceira é isso. Por isso que o Chris faz de tudo pra salvar a Sheva. E ela faz de tudo também pra salvar ele. Então, por isso que ele não quer passar pela mesma coisa, sabe? Que ele passou com a Jill. Pode pegar. Foi muito difícil pra ele perder, né? A parceira dele. E ele não quer passar por isso de novo. Mal descobriu que a Jill tá viva, mal recuperou a Jill. Checkpoint, maravilha. Então, Murilo, não tem criaturas infectadas com uroboros e com a plaga ao mesmo tempo, tá? Se a gente, talvez a gente consiga, vamos dizer assim, ó, tem um... Não é confirmado, mas se a gente for considerar que aquele primeiro Madini, aquele lá, aquele primeirão que a gente enfrenta lá no incinerador, ele é o Madini, então ele tá com a plaga tipo 2, certo? E depois ele foi infectado com uroboros. Então, no máximo, ele dá pra gente considerar... Explode, maldito. No máximo é o que a gente consegue considerar, gente, eu acho, assim. Agradecer ao Ribeiro, muito obrigada pelo sub também. Obrigada, gente, por todo o apoio que vocês estão dando aí, viu, pro canal. Ainda mais nesse momento de maratona, né? O Vest Black também levantou a Excela, né? Que daqui a pouco a Excela, ela vai... Ela vai ser infectada com uroboros. Nessa altura já foi, né? Já deve estar quase. Deve estar pré-X-A. Olha, eu deixei um negócio ali, ela nem pegou, mano. Tá bom, então. Peguei porque eu sou muito legal. Cadê? Tá. A Excela da Kaboko, ela vai... Ela vai se transformar também. E aí ela vai absorver um monte de corpos, né? Uma pilha de corpos dos Madini. Então, dá pra considerar esses, assim. Mas uma criatura cuja mutação dependesse de estar com as plagas e com uroboros, aí eu acho que a gente não tem, não. Vamos. Clis vai me perguntar se tem algum inimigo cujo nome não tenha significado. Eu acredito que todos eles tenham significado. Todos eles. Bora, partiu. E é legal porque no 4 os inimigos têm nome em espanhol, né? Por causa da origem do jogo, né? O lugar onde se passa o jogo, né? No 5 a gente tem nomes em Swahili, que é um dialeto africano, né? E no 6 a gente tem nomes em Sérvio. Sérvio, mano. Ó, esse cargueiro é muito grande. Não vai ser fácil encontrar o Wesker. Ah, não se preocupa, não vai ser problema. Assim que ele souber que a gente tá aqui, ele vai encontrar a gente. Como você sabe. Digamos que a gente tem uma história juntos e ele não é o tipo de pessoa que guarda rancor. Que esquece os rancores, né? Tipo... Não é que ele guarda o rancor. Ele... Não é que ele não guarda rancor. Ele guarda o rancor, mas ele usa o rancor, né, gente? Então é isso. É isso. Tá. Deixa eu pegar essa arma. Então, tipo... Ele tem o rancor e ele se vinga, então ele não fica guardando. O rancor não fica guardado. Duke falou que parece que ele tá falando de ex-namorada. Cara, olha... Eu acho que quando você trabalha tantos anos com uma pessoa... Mas é que foram tantos anos assim, né? Os Stars começaram o trabalho em... Começaram a trabalhar juntos em... É, não dá pra pegar nada aqui. É, em 96, né? Os Stars foram fundados em 96 e tudo que aconteceu foi em 98. Mas... O Chris, ele confiou no Esker, né? Parada! O que que tá acontecendo aqui? Nada que interesse a vocês. Não vamos te dar opção. A gente não tá te dando opção. Então, desembucha. Diga o que a gente quer saber e você não vai se ferir. Cadê o Esker? Se vocês se comportarem, talvez eu diga. E aí, eles atiram em uma das maletas. A maleta... A maleta cai. Ela é tão... Ela é durona. Né? Tem que dar esse desconto pra ela. E aí, agora, eles encontram o soro que o Esker usa. Que é o PG... PG... PG67AW. Este soro, o Esker usa pra estabilizar o vírus dentro do corpo dele. Pra entrar em equilíbrio. Porque senão, corre-se o risco dele sofrer uma mutação. Lembrando que o Esker tem o vírus progenitor, tá, gente? Então, por isso que, mais tarde, o Esker vai conseguir entrar em simbiose com o vírus progenitor. Eu vou deixar você... Com o Uroboros, né? Ele vai conseguir entrar em simbiose. Ele vai conseguir absorver bem o Uroboros. Porque ele tem a... A base do Uroboros, que é o progenitor. E aí, fica fácil. É pra lá mesmo. Vambora. Não, não é aqui ainda. É aqui. Agora sim, tamo na porta certa. Muitas portas fechadas diante de nós. Daí, a gente fica como? Tem saber qual é a certa. Agradecer ao Luiz, que deu minha inscrição pra Esté aqui no chat. Muito obrigada. Bem-vindo, Esté, ao nosso clubinho de subs. Era pra ter matado alguns caras do Esté aqui. Que susto, mano. Caraca, quer me matar de susto? Caraca, tem um cara... Ah, não. Ele tá ali. Meu Deus, gente. Tira o porrada e bomba isso aqui. Eu também. Viu, se eu quisesse jogar COD, eu jogava o COD. Valeu, Cheva. Tá tornando a munição por uma boa causa. Tem mais algum aqui, tem? Olha o cara só na cambota ali. Tem mais algum? Não. Carrega. Vamos. Mas que filho de uma égua, cara! Quem foi? Foi aquele lá mesmo que jogou? Lazarinho. Vai vir mais. Claro! Eu só escutei o... Tá difícil, hein? É muita gente pra administrar aqui. Pelo amor de Deus. Insuportáveis. Teste de paciência, esta parte. E o cara não morreu. Tem um cara bem ali, ó. Um, dois. Tem mais um ali, tem um ali. Cadê? Cadê o outro? Copando tá aí também. Clarice e Vange falam que odeio esta parte. Sim. Sim. Insuportável. Insuportável. Totalmente. Tá, bora. Vai vir mais? Vai, né? Cadê? Cadê? Lá embaixo. Passa. Passa, 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 passa. Vai, 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 vai. Passa, 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 sobe. ele vai virar um Duvalha. Não, que ótimo! Tipo, eu tô atirando no cara e não acertou. Não fez cosquinha no cara. Muito bem. Tá, eu vou tentar usar, cara, a meu favor as... Os outros vão subir? Não. Ai, vamos lá, gente. Hora do Chainsaw Madini, né? Que é o Madini da metralhadora. Ele é equivalente ao JJ do Resident Evil 4, né? Tão chato quanto. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Meu Deus do céu. Oh, minha filha. Dele, não dá pra ver daqui, não. Sai! Caraca, filho, com a esquina virando e ele ainda consegue acertar. É sério mesmo? Um. Não dá pra ver. O que é você? Um. O que é isso? 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 Olha lá Onde? Vou jogar mais pra lá Vai Vai Porra, não fez nem cosquinha Ufa, deu certo, deu certo Rodrigo perguntou se esses caras são do exército ou são milicianos São madines, cara, eles são madines Eles são caras contra... Tem os caras lá de Kijujo, né, daquela praça lá, que é a população E tem os caras também que estão trabalhando aí a serviço do Esker, da Excela, né Só gente boa Calma aí, Sheva, que eu já lhe agradeço Ah, é mesmo, ó Beleza, boa Boa, Sheva, nem tinha me atentado a isso, hein Que beleza Foi? Tem um lá embaixo, né Boa Agradecimento ao Polly, que tá há seis meses aqui com a gente, dando sub Muito obrigada, gente, por todo o apoio de vocês aí, valeu mesmo Como tem bastante gameplay no Resident Evil 5, deve ficar mais tranquilo pra gente agradecer os apoios Ah, o Edu me lembrou aqui que o primão também renovou Meu primo? O Paulinho? Ou é o primão ou é o nick de alguém? Valeu, gente, pelo apoio de todos aí, viu? Vocês são top Opa, tesouros Queremos vender os Kikos todos Sim, meu primo Meu primo renovou o sub aqui, gente Ó, meu primo que jogava Resident Evil comigo na infância Ok Ufa Dá pra dar uma suada, né, gente? E agora o Wesker, ele vai lembrar, gente Ah, então você chegou até aqui Que pena que não vai avançar mais do que isso Muito mais do que isso Agradecimento ao Miguel também pelo sub Aí, ó, é um flashback de 2006 Onde o Spencer tá falando do plano dele Que era criar uma raça de seres humanos superiores Através do uso do progenitor virus, né? E o projeto era o Crianças Wesker E aí ele fala pro Wesker que só de 13 crianças, só uma sobreviveu Que foi ele, o Albert Aí ele disse, você quer dizer então que eu fui manufaturado, criado artificialmente? Eu fui criado Ele falou, eu ia me tornar um deus Criando um novo mundo Com uma raça avançada de seres humanos No entanto, tudo se perdeu com Raccoon City Ó, aí é um pouquinho antes de chegar o Chris e a Jill Ele, apesar de tudo, a sua criação ainda tem grande significado Grande significância Tipo, é importante você ter sobrevivido Tipo, eu vou falar Mas a minha vela, infelizmente Já tá apagando Irônico, né? Pra aquele que tinha o direito de ser um deus Tipo, ele fez tanto, mas ele era um mortal Encarar sua própria mortalidade Aquele que queria ser um deus tem que encarar sua mortalidade O fato de que vai morrer O direito de ser um deus Esse direito agora é meu E assim, está morto o último fundador da Umbrella Que faltava Marcos morreu, Edward morreu Direito de ser um deus? Você? Arrogante Mesmo na hora da morte Só aqueles realmente capazes de serem deuses Merecem este direito E ele faz um desprezo Desprezo, nojo Eu lembrei do Metaforando agora Essa cara do Esther Adoraria ver o Metaforando analisando essa expressão Direito Com o Uroboros Eu tenho este direito Ou seja Ele está revoltado Porque assim, na verdade Ele foi em busca do Spencer Muito mais pra saber Quais eram os objetivos dele Era uma coisa que intrigava o Esther Intrigou por muito tempo Ele entrou Ele era um pesquisador Ele deixou de ser pesquisador Pra entrar no departamento de informações da Umbrella Porque ele queria saber Qual é a do Wesker Do Spencer Qual é a desse cara? O que ele quer? Qual é o plano dele? Por quê? Por que ele está fazendo tudo isso? E ele descobre que Na verdade Ele foi Que assim Gente, não confundam O seguinte O Wesker O Wesker Ele nasceu natural Tá? Mamãe Papai Foram lá Fizeram coisinhas Nasceu o menino Wesker Tá? Cresceu Como uma criança normal Monitorado E totalmente patrocinado A Umbrella Pagava o publi O publi vitalício Pra família do Wesker E ele teve A melhor educação Ele pôde escolher a área Em que ele queria atuar No futuro Assim, sabe Quando mais velho Assim Por minoria do destino Ele acabou indo Parar na Umbrella Né Sendo um dos Dos trainees Do Marcos Ele tinha 18 anos Quando ele foi Pro complexo De Arklay Quando ele foi Transferido Pra Arklay Né Então Quando ele entrou Na verdade Quando ele Ah, enfim Ele tinha 18 anos E o Birkin tinha 16 E ele acabou Indo para lá Por uma ironia do destino Então ele ficou bem perto Do Spencer Depois ele foi Pro departamento De informações Porque ele achou Que assim Ele ia conseguir desvendar Ele queria desvendar Esse esfinge Que era o Spencer Então por isso Que ele foi Pro departamento De informações Ele sempre ficava Intrigado Qual que é o plano Desse cara E aí ele foi atrás Ele realmente Queria encontrar o Spencer Pra entender Algumas coisas E aí ele descobriu Que ele não queria Né E ele se tornou Aquilo que ele Condenou no Spencer Né Ele falou Ah é Você queria se tornar Um deus Pois agora Quem vai se tornar Esse deus Sou eu Essa não queria Eu não fui sucedido No seu plano E aí que Sela foi infectada Com o Uroboro Gente O que que tá acontecendo Poxa Mas eu fiz Tanto por você Tudo por você Chris Que bom Que você se juntou A nós Não se preocupe Sua missão Está acabando Uroboro Está prestes A aparecer A surgir Seis bilhões De choros De agonia Criarão Um novo equilíbrio Na época A população Mundial Era de seis bilhões Albert Você disse Que a gente Ia mudar Este mundo Juntos Por que Achei que eles eram Parceiros O Wesker Não liga pra ninguém Além dele mesmo Logo Até você Vai entender Chris Só um relance No meu novo mundo E tudo vai fazer Sem perfeito Sentido Mas infelizmente É tarde demais Pra você Você não vai viver Pra ver o amanhecer Pra ver outro dia Desculpe Exela Mas parece que Ouroboros Te rejeitou Apesar de você Ter sido De boa ajuda Eu ainda tenho Uma última tarefa Pra você E ela usava Ela usava Aquele salto Chiquérrimo Gente Esqueci o nome Agora que eu sou pobre Nunca tive a minha série Aquele da sola vermelha E ele diz Adeus velha amiga Então lembra Quando a Ada Falou no Ada's Report Que o Wesker Estava em contato Com uma empresa S Era a Tricell Que o nome ia ser C.A. Shell E o contato dele Era a Exela A Exela Precisava Manter o cargo Dela Como CEO Da empresa Da Tricell Da África A divisão da África E com isso Ela contou Com a ajudinha Do Wesker Que entregou Pra ela As plagas E assim Eles faturaram A empresa Faturou muito Dinheiro Muitos dinheiros É Lubutam Christian Lubutam Nome do salto Gente Salto Chiquérrimo Deve ser Deixa eu prestar Atenção nesses Botão Malditos Foge Foge Boa Gente Esse salto Ele é caríssimo Filha da mãe Persistente E agora? Acha que as nossas armas Conseguem ferir aquela coisa? Não sei Mas a gente tem que sair daqui Antes que ela destrua Esse lugar Ah Eu apertei Porra Não muito Não tô muito ok Não amiga Tá perfurando o navio A gente não pode ficar aqui Tô tentando achar a saída Amiga Calma Não me Não me deixe nervosa O Aegis Tá perguntando Se a Trice Eu e a Umbrella Não eram rivais Eram rivais Mas nesse ponto A Umbrella acabou E o que sobrou Tá na mão do Asker Logo Eles tão até usando as estruturas Que eram da Umbrella Da década de 70 Gente, eu gosto muito da Excella Eu achei um desperdício Ela morrer nesse jogo Ela e o Asker Por mim Ficavam os dois vivos Tocando terror no mundo Deixa que eu pego Tá, eu pego aqui também Vesplak tá falando Que nesse ponto Só tinha a New Umbrella É, sim, é verdade A New Umbrella A gente vai falar mais sobre isso No Resident Evil 7, né Mas a New Umbrella Ela quer Ela quer se desvencilhar Da imagem Da Da Umbrella antiga Então Essa New Umbrella Fez um acordo Com o governo E eles falam Que eles querem Limpar o passado deles, né Que eles fizeram um monte de merda Porque eles não querem mais Ser associados A luta contra o bioterrorismo E se comprometem Eles não querem mais Ser associados Com bioterroristas Com o que a Umbrella Fazia no passado Com coisa ilegal E que eles vão ajudar Na luta contra o bioterrorismo Então eles têm Aquele exército Paramilitar E tudo Mas gente Umbrella, Umbrella No fim da semana, né Umbrella, Umbrella Né, gente Pelo amor de Deus Boa Beleza A gente vai falar mais Sobre a New Umbrella Não confundam Com a Neo Umbrella Dos seis A New Umbrella É o que a gente chama Também de Umbrella Azul Blue Umbrella Mas a gente vai falar Mais sobre ela No Resident Evil 7 No Resident Evil 7 Que é o comeback Oficial Da Umbrella Daí a gente vai comentar Bastante Mas neste ponto Aquela velha Umbrella Lá Que a gente conhecia Morreu Tá Não fazia munição Belezinha Tá Você tá com item de cura Fica com essa munição Porque Porque sim Ai, tem uma erguinha aqui Puta, Cheva Misturou as duas, hein Poxa Ai, gente, olha A trilha sonora Dos cinco É animal, né E agora a gente vai ter Uma das Uma música Nossa, a luta A música da luta Da Xela Da batalha da Xela É Enfim Linda Sobre as umbrelas A gente tem um vídeo Na playlist Database Explica No canal do YouTube Onde eu explico A diferença Entre cada uma Dessas umbrelas Tá Então Quem quiser depois Com mais detalhes A respeito Dessas informações De uma forma Bem condensada Lá eu expliquei E a Xela Ela absorveu Bastante Bastante matéria Orgânica O Ouroboros E assim Chegou Neste tamanho Para o desespero De Chris e Cheva Bora Agradecimento Ao Giralda Que também Se inscreveu Aqui no nosso canal Virou um sub No nosso canal Aqui Muito obrigada Pelo apoio de vocês Eles são top demais Cara Mano que o bicho Tá brabo Olha que o forno Tá pronto Agora Eu tenho que esperar Carregar Porque depois Vai aparecer Aquele núcleo A gente vai Falar mais Também Do Ouroboros No Resident Evil Revelations 2 Que a gente incluiu Na maratona Então verifique A programação Resident Evil Database Vamos comprar Maratona Porque A Alex Wesker Teve acesso A Ouroboros Ela usou Para criar Os Revenants Tem que esperar Carregar Pupo Pupo Perguntou Se os Revelations São canônicos Sim Por isso Estão na Maratona Inclusive Por isso Estão na Maratona Carregar Corregar Existe Casi Carregar Ouroboros Pl сб Pol Para Carreér 장 É, eu vou ter que usar um aqui, gente. Eu nem tenho. Valeu. Calma. Além de ter que lidar com essas bolotas nojentas, a gente ainda tem que ficar dando pulinho. Tô esperando carregar. Boa. 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 Ai, que beleza, né? Só que não. Ai, boa. Bom, já carregou? Já posso meter um balaço? Posso, né? Então, beleza. Segura a onda. Chris tá cheio de Ouroboros. Que beleza. Nossa, ela também não consegue pegar mais nada, cara. Coitada da Sheva já tá lotada também, já. Deixa eu ir aí pro outro lado. Vou pegar essa. Beleza. Então, é assim, tipo, enquanto a arma tá carregando, você vai largando, largando bala normal mesmo nas bolotas. Essas bolas são núcleos que o Ouroboros usa pra poder se manter vivo, então. Bora! Bora para o último capítulo e agora só sobrou o Esper mesmo, gente. Agora só sobrou o Esper. Então, partiu, gente. Não sei se eu entrego uma arma dessa aqui pra Sheva. Não sei se eu entrego uma arma dessa aqui pra Sheva. Vamos trocar. Pronto. Agora é a hora, hein? Agora é a hora. Então, esse é o Ouroboros. Eu temo que o... Imagina se... Meu, se toma o mundo inteiro esse bagulho. Tipo, isso foi estrago feito ali da Xela, que absorveu um monte de cadáver, né? E aí, tipo, nossa, maldito Wesker. Ele tá querendo destruir o mundo. Depois o Wesker vai corrigir ele. Vai falar que não. Ele não tá tentando destruir o mundo. Ele tá tentando salvar. Ai, o Wesker. Espera. E aí ele vai falar com a Jill. Vai conseguir contato com a Jill. Olha lá, o bombardeiro que o Wesker ia usar pra espalhar o Ouroboros pela estratosfera. Ele vai falar. Ele vai explicar pra nós. Jill, você tá bem? Tô bem. Não se preocupe comigo. Ela não tá muito bem, não, viu, gente? Só escuta. Tem algo que eu preciso contar pra vocês. As forças super-humanas do Wesker vêm de um vírus. Mas o vírus é instável. Então, pra manter o equilíbrio, ele precisa se injetar regularmente com o soro. Então, se a gente cortar o soro, ele perde a... Se a gente parar de injetar o soro nele, ele perde a força. Ela falou. Pois é, mas ele acabou de ser injetado com um faz pouco tempo. Aí ela disse, só que a Excela disse que a quantidade tem que ser precisa. Se ele injetar muito, age como um veneno no organismo dele. Acho que ele usou um soro chamado PG67AW. PG de Progênitor 671967AW, Albert Wesker. Aí ela fala, a Excela sempre carrega dentro de uma... E foi cortada. Chris, é isso. A Cheva aguardou um, tá vendo, gente? Vamos tentar. Vamos tentar, né? Vamos fazer uma tentativa e também vamos meter uma dose nele. Então, ó, eles não podem deixar o bombardeiro voar. É, voar, senão vai iniciar um biohazard. Perigo biológico global. Uma completa saturação global. Essa parte, gente, sério, esses últimos capítulos. Ah, esses últimos capítulos. Quero foda. Já tem um inventário, já. Era pra elogiar, mas não deu certo. Tá pra escompar? Boa. 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 Aqui é tiro, porrada e bomba, galeres. Agora tiro, porrada e bomba aqui. Meu Deus. Eu gosto de elogiar sempre que possível, gente. E isso é muito importante. Sempre elogiar sempre que possível as pessoas, né? Manter aquele incentivo, né? Pra Cheva não fazer cagada. Não sei. Mas nem do meu coração, eu acho que resolve. Nem não. Tchau, vocês. Eita, o cara passou reto. Ali, ele acertou ela, Lazarento. Você que precisa ter mandado. Acertou você? Agora me acertou. Tá, pega um de cada lado, né, meu anjo? Se ficar os dois pegando os caras do mesmo lado, não dá certo. Por isso que a gente tá em dupla. Tá, fica de um lado, eu fico do outro. Não, não precisa passar, não. Não se dá o trabalho. Cadê? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui, Cheva. Obrigada. Tá boa? Eu adoro como ela não deixa eu encostar no lugar. Ela fica grudada. Pera. Morreu com efeito retardado, mas morreu. Tem mais um ali, não tem? Tem um ali. Mais? Mais? Mais algum? Aonde? Ali. Não. Cheva. Licença. Obrigada, viu, anjo? Só os dinheiros no chão. Vamos pegar tudo. Era pra agradecer, mas tudo bem. Acho que ontem foi um muito obrigado. Timing foi rumo. Tá. Ai, gente, olha. Agora. Agora. E combina, tá? Por favor, minha flor. O Abimael tá perguntando. O Esker sempre precisou dessa injeção após a mansão? Cara. A gente não tem acesso a essa informação. Aí que tá. Então a verdade é que a gente não sabe. Mas eu acredito que com o tempo ele precisou. Talvez ele tivesse alguns efeitos colaterais. E aí com isso a Trissel desenvolveu esse soro pra ele. E aí com isso a gente não tem acesso a essa injeção após a mansão. Bora. Ah, meu Deus. Ok, check pointou. Graças a Deus. Agora vai vir dois baratão. Eita. Ah, mausa ele. Ai, me pegou, gente. Já bem que deu check point. Esses bichos são um inferno na terra, cara. Esses bichos são um inferno na terra. Não é à toa que eles estão no meu... Top 3 de inimigos insuportáveis. Ai, meu Deus. Eu dei a munição pra ela, me deu. Mas tudo bem. Tô papo. O 13 letras falou que esses inimigos são meus favoritos do jogo. Um, dois. Cara, eu acho que eles são as criaturas mais Resident Evil. Assim, desse jogo. Uma das criaturas mais Resident Evil que você tem nesse jogo. Só que o Inhita é esse hitkill, né? Boa, um foi. Agora o outro. Aí, quando pega, meu amigo, é um abraço. Literalmente é um abraço. Meu Deus. Meu Deus. Gente, eu não consigo matar o bicho. Passa. Oi, Chris. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, viu? Tá louco. Inferno. Nunca vamos ganhar em uma luta justa. A gente tem que ter um reforço aí. Nosso reforço, minha filha, é... O pau, querida. Me ajuda. Chega. Você tem que ter um reforço, minha filha, é 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 um reforço, minha fil Vamos recuar, vamos recuar, vamos recuar. Xeva, sai daí. Sai, 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 sai. Xeva, me ajuda. Preciso carregar. Xeva, me ajuda, Xeva. Isso, pelo menos me curou. Pronto, foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Foi. Vamos, 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 vamos. Deixa os caras aí, se dane eles. Vamos. Pega sua munição, mulher! Beleza. Vamos, 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 vamos. Vamos. Acelera, acelera muito. Acelera, acelera muito. Ó, algo de errado não está certo, não consigo explicar. É, pois é. Não baixe sua guarda nem por um segundo. Bora de Wesker, gente. Agora, duas batalhas seguidas com Wesker. Uma, depois Quick Time e depois a batalha final. Seus planos acabaram, Wesker. Não tem mais saída por aqui, daqui. Vocês não cansam de falhar na missão de vocês, não? Vocês realmente se tornaram inconveniência pra mim, hein? E agora o Wesker vai tentar lidar com o Chris e a Sheva, ele mesmo. Porque todo mundo falhou. Eu achei meio burro, ele devia só ir concluir o plano dele e foda-se, assim, sabe? Não ficar tentando matar o Chris, mas aí ele foi tomado pelo quê? Tô lutando por. Por que você está fazendo isso? O que você espera de lançar, liberar o Roboros? Todos os dias os humanos chegam mais perto da autodestruição. Não vou destruir o mundo, vou salvá-lo. A primeira frase, ele tá correto. Que realmente, a raça humana tá cada vez mais próxima da autodestruição, né? Oi, Brasil. Tudo bom? Lembrando que não existe tratamento de precoce. Beijo. Ah, e eles lembram que eles têm um trunfo, né, gente? PG-67-AW. Essa pode ser a nossa chance, a nossa única chance. As coisas realmente estão ficando interessantes agora, né, Chris? Você realmente acha que pode me derrotar? Aí ele fala, não importa, eu só vou parar quando eu estiver morto. Ele, ah, então tudo bem. É só eu matar você rapidamente. E essa música, hein? A trilha dos cinco é... Oh, meu Deus. É uma delicinha. E bora. Cadê o mapa? Ok. Tá, vamos. Vamos, 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 vamos. Deixa eu fazer uma coisa. Faz o seguinte, Chega. Pega você a arma aqui, ó. Tá, para de falar, caralho. Tá, bom. Oh, meu Deus. A primeira falha, ok. Deixa eu ir buscar o... Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Aí ele fica falando, nossa, ele fica tipo, Ai, com o Ouroboros eu posso conquistar o direito de ser um deus. E que ele não quer ser um rei. E que ele quer ser um deus. Porque até mesmo os reis se curvam aos deuses. Ai, cheiroleus. Eu vou atrás da Chebra. Vai, 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 vai. Aêêêêêê. Boa time. Boa time. E agora o Wesker vai começar a ver tudo meio embaralhado, porque ele já tomou o soro, ele tomou outra dose, ela fala, funcionou? Aí ele fala, eu acho que sim, porque ele não tá bem não, gente, não tá bom não. Ele não tá bom não, hein? Algo de errado não está certo. Ó, ele tá meio zoado. Isso não acabou, Chris. A Aja se perguntou por que o Birkin deu esse vírus a ele. A mãe do Spencer, ele só tava esperando o momento certo. E o momento certo é que o Wesker queria se vender pra uma companhia rival e precisava forjar a própria morte. Você acha que o Wesker e o Birkin são amigos? Aqui é um querendo comer o outro, meu filho. Não existe amizade, não. O Birkin precisava financiar o D-Virus. Cheva! Bora! Bora, agarra aqui, agarra aqui! A Bima falou, jogou o óculos fora porque o negócio tá sério. É. É, rapaz. Então, primeira parte da batalha já foi. Agora é a segunda, que é com o Quick Time. Quick Time Event. Parece que eu te subestimei, Chris. Deixa isso, Wesker, não tem mais ninguém pra te salvar, pra te ajudar. Aí ele, eu não preciso de ninguém mais. Eu tenho o Uroboros. Em menos de 5 minutos, a gente vai atingir a altitude correta pra despachar o míssel. O Uroboros vai ser lançado na atmosfera, garantindo completa saturação global. É, na atmosfera mesmo, gente. Eu tava aí com a atmosfera. Se eu não me engano, no library do Wesker, tava na estratosfera. Uma dessas camadas aí da... Da terra. Suas tentativas só adiam o inevitável. O mundo todo será infectado. Um novo Gênesis está prestes a acontecer e eu serei o criador. Realmente acho que vai ser um deus, né, gente? Quebra o controle. Ah, já cansei das suas baboseiras. O que você está puto? Corre com o que você está puto. Você é só mais uma das sobras da Umbrella. Você sabe o que a gente tem que fazer. Beleza, eu vou lá pra alavanca. Me cubra. Você vai pagar por isso. Se segura. Olha, presta atenção nessa cena agora. O quanto que a Sheva... Tipo, o Chris está preocupado com a vida da Sheva agora. A ponto de que daqui a pouco ele vai socar uma pedra pra salvar a companheira dele, a parceira dele. Daqui a pouco ele vai chegar ao ponto de socar uma pedra. Ele vê a Sheva como uma Jill. Uma pessoa que está ali na luta com ele. Ela não tinha obrigação nenhuma. Eu vou levar vocês dois comigo. Aí ela... O cacete que vai! Pra não falar um palavrão aqui. E estão vivos e vão lutar em um vulcão. Então, é isso, gente. No mundo de Resident Evil, as cinzas vulcânicas e o calor do vulcão não matam uma pessoa, tá? Infelizmente, a gente tem que fazer essas concessões aí de que esse é o mundo de Resident Evil. E ele não é 100% fidedigno com o nosso. Tá. 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 Agradecer ao Gui Santos pelo beat, muito obrigada. Ó, o míssel cheio de uroboros, lembrando a base dele é o progenitor, o mesmo vírus que o Wesker tem no corpo. Eu devia ter te matado anos atrás, Fierce. Ele tá falando lá do Cô de Verônica. Foi erro seu, agora acabou, Wesker. Acabou? Eu tô só começando, querido. Por que que ele consegue absorver? Porque a base é o progenitor. É o mesmo vírus que ele tem no corpo. Então ele consegue absorver. O uroboros. A base do uroboros é o progenitor, mais os anticorpos do T-Virus do corpo da Jill. Hora de morrer, Chris. Então é o progenitor empracecido, pra quem já tem o progenitor no corpo. De boaça. Por que você não entende, Chris? Você realmente acredita que esse mundo mereça ser salvo? Que vale a pena salvar esse mundo? A seleção natural deixa os sobreviventes mais fortes e melhores. Os humanos sobreviveram, é, escaparam deste, deste fardo, deste destino inevitável por muito tempo. Pronto, atraí ele aqui. Mete a porrada. Chega. Agora é a hora. Bed Tripping falou que o momento Wesker é o genista. Guerra e pestilência é onde você vai. Tipo, ele acha que ele fazendo isso, que ele vai ajudar, na verdade. Matando um monte de gente. Tipo Thanos, assim. Só que o que ele quer é forçar uma evolução. Calma, tá chegando. Segura. Segura, gata. Segura. Não, Chris. Não sai dali, não. Tá doido? Agora vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, força. Bú. Bú. Você tem que salvar a sua amiga. Bora, Chris. Bora, Chris. Bora, Chris. Fiquei até vermelha, gente. Fiquei até suando. Tô com o rosto quente. Bora, Sheva. Vem, Sheva. Vem, Sheva. Chega. De palhaçada. A raça humana exige um julgamento. Você que vai nos julgar, você tá tirando todas as suas ideias de vilões de quadrinhos? Oh. Nossa, não deixava o Esker. Ok. Mais uma vez, o plano do Esker foi arruinado pelo Chris, cara. Ai, de perto. Sai de perto. Deixa ele rodar a baiana. Epa, epa, epa. Ai, saudades do George Lafon, gente. Maravilhoso. Acabar com essa porra. Já. Já. Tá palhaçada. Vai, atira nele. Não sem acertar você. O Chris, ele tá disposto a morrer. Se for pra levar o Esker... O Chris tá lá, cheio de Uroboros também, ó lá. Mas o que importa é acabar com o Esker. Chupa! Saudades, inclusive. Aquela assim... Tô triste e tô feliz. Tô triste que eu acabei a batalha com o boss. Tô feliz que eu matei o boss. Mas eu tô triste porque esse boss é o Esker e ele vai morrer e não vai voltar mais. O Gui perguntou como ele não foi infectado. Eu acho que não é o suficiente pra infectar. É como se ele, na verdade... Como é o Uroboros que tava sendo ferido ali, eu acho que não chegou a infectar ele. O Jill e Josh salvando os dois, né? E ó, a fraqueza do Uroboros é o fogo. Por isso que essa luta é tão importante de acontecer no vulcão. Pra não deixar dúvidas da morte do Esker. De acordo com os produtores, ele morreu de vez. Porque ele... Ele, tipo, tá morto pra sempre. Forever. Ele não desiste. Se segura! A Jill, gente... Ela tava ferida, tá? Por isso que ela também não usou a Rocket. Então ela fala... Chris, Cheva! Usem isso! Tá pronta, parceira? Prontíssima! Chupa essa, Wesley. E aí, ele é coberto pelas lavas. E derrete. Gustavo falou, qualquer coisa me atira um foguetão. Aí ela diz, essa foi pelos nossos irmãos que faleceram, né? Que sucumbiram, né? Nossos irmãos caídos. Nossos irmãos mortos. E aí, lembra aquela pergunta que o Chris fez lá no começo? Mais e mais me pergunto. Se vale a pena lutar. Acabou. Sim. Finalmente. Ah, eu gosto do Josh, gente. Mais e mais. Eu me pego perguntando se vale a pena lutar. Mas por um futuro sem medo. É. Vale a pena. E daqui uns anos, o que que espera o Chris? Ter que salvar o filho do Wesker. Vai ser uma torta de climão... Daquelas. O Roger falou, enfim, é ironia. Pois é. O Alicão falou, e depois disso nunca mais vimos a Dio. Pois é. É outro pois é também. E essa música é maravilhosa. Então eu vou deixar até acabar a música. Essa música se chama Pray. O Bad Tripping falou, no Resident Evil 6, o Chris tem uma nova parceira. A Kátia. A Kátia Astra. Gente, eu me arrepio toda com essa música. A Kátia. Ela é bem-nossa. O Andy falou, nunca pulei essa música quando zerei, essa música é maravilhosa, é linda. O refrão, agora! O Murilo perguntou se essa música é em Swahili, não, não é, é em inglês mesmo. Dá pra achar a letra no Google. Onde eu venho, a tempestade derrubou as mãos, o eterno amor, é onde eu estou. Muito emocionante essa música, muito linda.